A gente se tornou um sonho, um sonho que estou a lavar no rio. E tinha um desejo, olha, se me dissessem assim, vá ali para que eu fico lavar, de joelho, não tem lugar para se ajoelhar, mas eu adorava vir. Para mim era como estar aqui na vossa companhia ou outra festa qualquer. Tchau, tchau. . . . . . . . era este atelião dos tanques, onde as mulheres lavavam a roupa. Havia mulheres da vila que vinham aqui a lavar, mas também, principalmente, quem vinha aqui a lavar eram, portanto, as mulheres destes casais que se situavam aqui à volta, destes alvaróis, das cabeças, e vinha um burro. De maneira que, enquanto elas estavam a lavar, os burros ficavam aqui descansadinhos da vida. Eu vinha entre duas cabeças, com uma saca de roupa à cabeça, com o meu filho mais velho, a detrás de mim, com um baldinho, com sabão, com as coisas, e depois, olha o que é, tínhamos que estar ali, tínhamos que lavar. Quando eu era pequena, a minha mãe, por mim, lavava a roupa da gente. Eu e o meu irmão éramos pequenos, e ela tinha que lavar, tínhamos que estar ali, tínhamos que sejam quâcassos e sejam quâcassos. Eu e o que sejam quâcassos. Sejam quâcassos e justos. É que o item é delicada, uma caminhada, uma caminhada, uma caminhada, uma caminhada, uma caminhada, uma caminhada. Obrigado. São duas e trinta e cinco. 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 Sim, é uma questão de se falar com o Rafael, onde é que ele está. O Rafael, onde é que ele está? O Rafael, onde é que ele está? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL